Olá, bom dia para você que nos assiste nessa manhã gelada de sexta-feira. Hoje é dia 30 de julho e começando mais uma edição do programa Conecta. O programa que traz o resumo dos principais assuntos da semana que passou aqui no Parlamento Catarinense. Comigo, a jornalista e colega de redação, Gisele Dalpiaz. Bom dia, Gisele. Oi, bom dia, Ariane. Bom dia a você que nos acompanha pela TV e também no nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos a essa edição semanal aqui do programa Conecta. Bem, como não podia deixar de ser diferente, a semana terminou com um assunto que repercutiu muito, que foi a reforma da Previdência e esse assunto também deve repercutir na próxima semana, não é isso, Gisele? É isso mesmo. Nessa semana, as três comissões permanentes que analisam a reforma da Previdência, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, Trabalho, Administração e Serviço Público, se reuniram então para a apresentação do relatório preliminar. Relatório esse que acolheu 30 emendas das 73 que foram apresentadas pelos deputados estaduais, 30 foram acolhidas e fazem parte, integram um substitutivo global que foi apresentado então pelo Poder Executivo. Essas emendas foram adicionadas em consenso com o governo do Estado e o governo encaminhou então esse substitutivo global. E é isso que está então nesse relatório preliminar, relatório esse que foi concedido, pedido de vistas coletivas a todos os deputados que integram essas três comissões permanentes. Então, abriu-se esse prazo de uma semana para que esses deputados das comissões possam analisar, possam também propor novas sugestões para que então, na terça-feira que vem, haja uma nova reunião das três comissões, uma reunião conjunta para a votação desse relatório final que será encaminhado então a plenário na próxima quarta-feira. E esse é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa nos jornais impressos. Nós já estamos recebendo aqui a nossa colega Patrícia Amorim, da Coordenadoria de Imprensa. E esse é um dos destaques, né Patrícia, todo esse debate em torno da reforma da Previdência aqui no Parlamento Catarinense. Bom dia. Bom dia, Giselle, bom dia, Ariane, a todos que nos acompanham. Como vocês já trouxeram, essa foi a entrega do relatório, né, dos relatores para os membros das comissões que avaliam a reforma. Foi o grande destaque da semana e não podia ser diferente na coluna da LESC. Essa é a nossa nota de abertura. E um ponto que a gente destaca foi justamente a forma democrática com que ele foi apresentado, esse relatório. Os relatores acataram cerca de 40% das sugestões ou seja, né, das emendas apresentadas tanto por servidores quanto pelas instituições. Houve audiência pública, né, participação bem expressiva das entidades também, né, que serviu de base para a maioria dessas emendas. E antes disso também teve as diligências nos outros poderes, né, Ministério Público, Tribunal de Justiça. E 40% dessas sugestões foram acatadas, mostrando o interesse dos parlamentares na construção de uma reforma que atenda às demandas financeiras do Estado, mas também sem deixar desamparados os servidores, que são essas pessoas que tocam a máquina do Estado, né. Exatamente, porque tem pontos sensíveis, né. E aí, inclusive, isso foi um ponto bastante argumentado, defendido pelo deputado Milton Obos, né, relator na Comissão de Constituição e Justiça e foi justamente o que você falou. Eles tentaram, né, fazer esse equilíbrio, né, entre esses pontos mais sensíveis aos servidores públicos e ao mesmo tempo que não geram impacto financeiro, que é o objetivo principal dessa reforma, né, é reduzir esse déficit nos cofres do Estado, né, Patrícia? Sim, é uma redução a longo prazo, né, cálculo do Estado é para 20 anos, mas ela mexe diretamente hoje na vida de milhares de catarinenses, né, então os deputados estão tendo todo esse cuidado de avaliar cada ponto para que possa também dar estrutura, porque os servidores continuem tocando a máquina, né, porque sem servidores não adianta ter hospital ou escola, porque são as pessoas que atendem os catarinenses. Esse é um dos pontos, então, gente, de destaque da coluna da Assembleia Legislativa nos jornais. Mas o que mais, Patrícia, que tu pode acrescentar? É, a coluna começou a ser veiculada hoje, né, uma das notas também fala sobre o marco regulatório da pesca, que foi aprovado essa semana aqui no Parlamento. É um projeto muito importante, tendo em vista que Santa Catarina é um dos principais produtores de pescados do país, e uma característica bem importante desse projeto é a inclusão da mulher pesqueira e também ela trata o pé e o pós-pesca, ou seja, limpeza e armazenamento dos pescados também, como parte da cadeia produtiva. Um projeto que vem trazer segurança jurídica, né, a quem depende da atividade, principalmente as mulheres também, que sofrem com questão de desigualdade, principalmente por não ter uma regulamentação, né, da atividade. Tem exposição também, Patrícia, em destaque? Sim, a gente também tem a foto da semana, né, que foi escolhida, que fala sobre uma, uma, os 200 anos, né, o bicentenário do Fritz Lima. Está acontecendo uma exposição em Blumenau, com painéis ao ar livre, para visitação, que retrata a vida desse cientista, tão importante, né, para o Estado. E, em comemoração também ao bicentenário, a Alesc, tem produzido uma série de reportagens, também trazendo um pouquinho da vida do Fritz Lima. Bacana. Tem também projeto aprovado para incentivo à área da saúde e do esporte, né, projeto aprovado em plenário. Exatamente. Esse projeto, aprovado também nessa semana, destina parte dos recursos que o governo possa vir a receber, por ser um acionista da Alesc, para a saúde e também para o esporte. O que que acontece, né? Todas as empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores, elas dividem parte do lucro com os acionistas. Isso chama juros sobre capital próprio ou dividendos, né? Como o Estado é um grande acionista da Alesc, ele recebe esses recursos. Agora, se o projeto for sancionado pelo governador, 70% desses recursos irão para a saúde, hospitais municipais e filantrópicos e 30% para a incentiva do esporte. Perfeito, Patrícia. Está aí, então, os destaques da coluna da Assembleia Legislativa, disponível já em todos os jornais impressos aqui de Santa Catarina. Mais uma maneira de você poder acompanhar as notícias do Parlamento catarinense. Ah, e dentro do que a Patrícia falou, desse projeto de lei que foi aprovado em plenário aqui pelos deputados e que agora segue para a sanção do governador, a gente ouviu, né, o deputado Fernando Krelin, ele que é autor dessa proposta, e como a Patrícia falou, o que que ele prevê, então? Que esse saldo, né, que o governo do Estado, como acionista da Alesc, tem para receber, que sejam investidos, então, 70% nos hospitais filantrópicos e municipais. O projeto de lei, inclusive, ele prevê aonde devem ser aplicados, né, esses recursos, que seria para o pagamento da conta de luz, compra de equipamentos médicos e hospitalares e também poderia ser utilizado na reforma da estrutura física dos hospitais, né? E os outros 30%, então, que seriam destinados ao esporte, seriam para aplicação obrigatória em programa intersetorial de esporte e lazer em instalações esportivas e espaços públicos nos municípios catarinenses. Então, está aí esse projeto aprovado em plenário, dependendo da sanção do governador agora, para ter efeito de lei em Santa Catarina. Vamos, então, agora conferir o que que falou o deputado Fernando Krelin, autor dessa proposta. Os hospitais hoje sofrem demandas, né, gigantescas, principalmente nesse momento de Covid, não só os filantrópicos, como hospitais municipais, Então, 70% desses recursos ajudariam demais no avanço e melhorias significativas de todos os hospitais. E no esporte, 30% auxiliaria muito, principalmente na requalificação do patrimônio público esportivo, nas políticas públicas voltadas ao desporto educacional, desporto de participação, para-desporto e o desporto de alto rendimento. Com isso, Santa Catarina seria uma grande referência, já é, na formação de atletas, principalmente no desporto educacional, mas seria uma grande referência para todo o país nas políticas públicas esportivas. Você acompanhou, então, a entrevista do deputado Fernando Krelin, autor desse projeto, que visa, né, a aplicação de mais recursos para a saúde, para o esporte, recursos desde um momento tão emblemático, né, Ari? A gente tem dois momentos muito emblemáticos aqui, tanto com relação à pandemia, né, na área da saúde, quanto à realização das Olimpíadas na área do esporte, né, que mostram o quanto que é necessário investir, aplicar recursos nessas áreas tão importantes, tão essenciais, né? Eu gostei do nome do programa, Energia é Saúde e Inclusão Social. Incrível. Falando em saúde e inclusão social, vamos falar de redes sociais, Lucas Diris chegando com as informações de Igaí. Olá, pessoal. Olá, você que nos acompanha de casa. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Neodi Sareta. O deputado Neodi Sareta fez uma postagem nas redes sociais dele sobre um pronunciamento que ele fez na sessão pedindo um apelo, pedindo ajuda aí ao SAMU, já que, de acordo com o deputado, o SAMU tem muitas pendências ainda a serem resolvidas e corre até o risco de paralisação. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, basta acessar as redes sociais do deputado, arroba Neodi Sareta. Já o nosso destaque vai para uma entrevista produzida pela TVA, o que a gente publicou, que é sobre o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Então a gente entrevistou aí a Marilu, servidora pública, que tem uma luta bem interessante sobre mais respeito e inclusão. Se você quer saber o que a Marilu fala, basta seguir a gente nas redes sociais, arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Bom final de semana. Até a próxima. Valeu, Lucas, obrigado pela participação e olha só, Gisele, essa semana as deputadas cobraram os editais em atraso na área da cultura catarinense, que estagnou, né? Exatamente. Esse é um dos destaques que a gente traz nessa semana, né? A sessão ordinária é aquele momento, é dividida em dois momentos. Na primeira parte, quando os deputados podem se manifestar em tribuna, falar sobre várias áreas, vários temas. Inclusive, nessa semana, houve também manifestações dos deputados com relação a recursos para rodovias federais. E a gente traz de destaque hoje também outra manifestação referente a esse atraso, a cobrança de deputadas, né? A deputada Luciane Carminati e Paulinha, que cobraram, então, os editais em atraso na área da cultura catarinense. A gente conversou com as duas deputadas, né? Elas reclamam do atraso nos editais ao Prêmio Elizabeth Anderley, Prêmio Catarinense de Cinema, e o projeto SC Cultura em Sua Casa. Segundo as deputadas, já há recursos disponíveis, né? Para aplicação nesses editais. E agora, o que elas cobram é uma definição, né? Da Fundação Catarinense de Cultura, de quando que esses editais poderão ser lançados, né? Outra questão tratada pelas deputadas, a regulamentação da lei do mecenato aqui em Santa Catarina, que é aquela lei que prevê que as empresas possam destinar parte do seu ICMS a projetos culturais financiados pela Fundação Catarinense de Cultura. Vamos acompanhar, então, a manifestação das deputadas. A pergunta que eu faço, mais uma vez, é quando serão lançados os editais para distribuição deste recurso de 30 milhões que está parado desde o final do ano passado na conta do governo do Estado? Uma lei que nasceu lá no mandato passado, sob as mãos do deputado Darcy de Matos, amadureceu no governo, chegou à casa com robustez, com apoio do secretário de Fazenda, inclusive o Paulo Eli, mas agora carece de regulamentação para ser aplicado. Então, a gente está muito ansioso para esse dia e é por isso que eu vou conversar com o secretário Adinho para, mais do que cobrar, levar também contribuições para que a gente tenha um desfecho positivo para Santa Catarina no menor prazo possível. Bem, nós falamos de cultura e vamos falar de história. Uma grande personagem da história catarinense tem um especial rodando aqui na TVA e nos demais canais aqui da Assembleia Legislativa, né? Exatamente. Os veículos de comunicação aqui da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa produziram um especial resgatando, então, a história da nossa heroína de dois mundos, Anitta Garibaldi, nesse ano que se completa o bicentenário dessa personagem tão importante, né, para a Revolução Farroupilha. Os veículos, então, de comunicação da Assembleia Legislativa produziram um material especial e você vai acompanhar um trechinho a partir de agora. Mulher, mãe, esposa, guerreira, revolucionária e heroína. Este é um conjunto de adjetivos que poucas personalidades conseguiram reunir em toda a história. Uma delas, sem dúvida, é Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anitta Garibaldi. Nascida há 200 anos em Laguna, Santa Catarina, ela teve uma vida cheia de aventuras épicas. Até mesmo o melhor roteirista de cinema teria dificuldades para criar um enredo tão complexo. Sem dúvida, é um daqueles casos em que a vida supera a arte. O espírito independente e aguerrido aparece em todos os relatos sobre Anitta. Desde cedo, ela demonstrava ser uma menina diferente que não se encaixava nos padrões sociais da época. E essa rebeldia... Olha, gente, vale a pena conferir, porque às vezes a gente busca a história de outros estados, de outros países, história do mundo, e acaba esquecendo de uma história que aconteceu aqui pertinho da gente, né, Gisele? É um personagem tão importante para a história do nosso estado. Vale a pena acompanhar o material da TV da Assembleia Legislativa, dividido em seis episódios. Episódios que são veiculados a partir de hoje na nossa programação da TV, também vão estar disponíveis no canal no YouTube. E tem também conteúdo especial na Rádio AL e na Agência AL, é só acessar a lesc.sc.gov.br. Uma aula de história para você nesse final de semana, começando nesse final de semana. Gisele, Conecta acabou? Conecta de hoje ficando por aqui, lembrando que semana que vem tem Conecta à tarde, a partir de 15 para as duas, trazendo toda a agenda de atividades no Parlamento catarinense, trazendo todos os detalhes sobre a tramitação da reforma da Previdência, audiências públicas, reuniões de comissões, tudo isso no Conecta, segunda-feira, 15 para as duas. Semana decisiva, a próxima semana, 1ª de agosto. Fique com a gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. E até lá. E aí E aí E aí